Esse é o Mandelão da Juinha, sucesso cagulherada Que aí, que aí, que aí, que aí, concorrente, bate o mano DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Toma-se, 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 sequência de vapo Toma-se, 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 toma-se Fugala, 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 piraia Fugala, 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 piraia Agredi com força, minha piroca é do oposição Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Se bate e santa no face, que não sabe montar notiz Isso geral sabe, e com ela não se ilude Hoje anda terrível, tá fenomenal Hoje anda terrível, tá fenomenal Isso é sério-sexual Uma sexo sexual Segura a xerê com a sua bolha Tenha uma rodinha perdido do pão Segura a xerê com a sua bolha Amém.